Porque o teatro que se fazia em São Paulo, antes, era representado pelo Teatrão, que era do Teatro Oficial do TBC, que era financiado pelos grandes empresários paulistas e montando peças tradicionais e internacionais. Inclusive trouxeram o Gene Rato, o Zimbinski, para fazer essa direção que era para servir a burguesia. Então, nesse Seminário de Dramaturgia, se chegou à conclusão de que uma classe emergente tinha necessidade de se expressar e o teatro não estava se expressando. Então foi que se fez esse seminário e, quando surgiu, eles não usam Black Tie com Guarneri, que foi o marco principal, onde se mostrou uma peça que descriminalizava a greve. Aí, então, começou a chamar, e aí o público começou a ir a teatro, um público diferente. Ora, nós era o que nós, ideologicamente, nós estávamos no CAD, mas nós sempre pensamos e fomos engajados com a esquerda. Então, nós procurávamos isso e fomos ao Arena de São Paulo. E era o grande grupo que pensava. Depois, o Opinião com o João das Neves, mas o João estava meio sozinho lá. E no Teatro de Arena tinha um grupo de pessoas que pensavam. E aí nós começamos a trocar informações. E, inclusive, trazendo a produção de algum espetáculo que foi montado no Sul. Veio o Boal, mandou o Arutim, os caras do Arutim, veio dirigir o Arena Quanta Tiradentes. Então, mas já com produção deles. Porque era um engajamento de quem pensava diferente para fazer uma manifestação cultural contrário ao Água com Açúcar, ao Besteirol. E aqui ela estava a favor da ditadura e que estava levando, inclusive, os recursos, os benefícios de governo. E aí nós começamos, através disso, também a questionar, porque nós tínhamos público, nós também queríamos participar economicamente do processo. E, desde o início, o teatro teve essa característica de ser um opositor ao regime, de fazer pensar sobre, contra as ideias críticas, ser uma ideia crítica, na verdade, ao regime? Bom, mas todo teatro que chegou até nós, ele é um teatro político. Você pega lá o teatro grego, pega a comédia de arte, pega tudo, ele questionou a sociedade. Então, nós não podíamos ficar atrás. Nós tínhamos traído o processo histórico. Então, havia uma realidade que era um sistema que havia acabado com as liberdades da gente, que havia fome, que havia tortura, que havia todos esses negócios. E nós tínhamos um instrumento na mão. Tanto que eu fui fazer teatro porque eu queria fazer jornal. Eu tenho contato com todo mundo. Eu queria fazer jornal, mas descobri que jornal eu tinha que ser dono do jornal para poder falar alguma coisa. O que eu queria, então, não deu. Então, eu fui fazer teatro porque era mais barato, precisava menos capital de giro. Eu podia montar uma peça onde eu expressar o que eu queria dizer. Daí eu fui, fundamos o GTI primeiro e depois partimos logo para o Arena já com o contato com o pessoal de São Paulo que tinha uma visão. Já estavam, inclusive, preparando a Feira Paulista de Opinião, que foi sensacional. E eles proibiram e eles conseguiram por um eliminar de um juiz. Diz que a arte não cabia essa proibição e eles fizeram algum tempo. E nós íamos fazer uma feira gaúcha de opinião aqui. Começávamos, inclusive, a mobilizar o pessoal para escrever sobre a realidade nossa, porque era a intenção da Feira Paulista de Opinião, retratar o momento que São Paulo vivia e nós também queríamos fazer isso. E aí foi, então, aumentaram o processo de repressão. Aí que chegou uma carta do CCC. A CCC, ameaçando, quebraram o teatro em cinco minutos. E eles tentaram. Depois eles tentaram e nós pegamos eles e era pessoal com o cabelo escovinho. E o teatro fica ali na Bórdia de Medeiros? Na escadaria do Viaduto. Na escadaria do Viaduto. Como você encontrou aquele espaço? Bom, porque nós fizemos, quando nós nos formamos, nós resolvemos fazer esse espetáculo. Então, tinha o São Pedro e tinha o Teatro de Equipe, o antigo de equipe, era o Álvaro Moreira. Mas davam três dias para a gente. Então, não dava espetáculo, não dava. E nós realizamos quatro espetáculos em um ano. Começamos com Ratos e Homens, o GTI, e terminou com o Demorado a Deus. Mas aí eu vinha passando, quando eu estava tirando os... Eu não tinha carro, eu carregava as tralhas do Teatro São Pedro e eu ia por cima do Viaduto e sentia o mau cheiro. E descia a escadaria e vinha do porão. Tinha entupido os canos, aquilo nunca tinha sido usado. Eu olhei aquele belo espaço e disse, pô, aqui dá um teatro. Aí fui procurar o dono, ele queria me alugar e eu não tinha dinheiro. Chegasse ao teatro pelo mau cheiro. Pelo mau cheiro. E aí nós tomamos também o Kulau, que foi um cara que foi maravilhoso, um cara de direita e tal, mas que disse que a mãe dele queria ver naquele espaço uma casa de cultura. Então, quando a gente foi, chegamos na hora certa. Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar nem para pagar aluguel. Então, fizemos um acordo que o dinheiro que eu pagasse aluguel servia no fim do ano para pagar a compra. Quando chegou, eu não ia dar mais, porque ele tinha duas irmãs que estavam por morrer. Ele me chamou e disse, olha, se morrer essas irmãs, nunca mais vou comprar. Cada uma vai deixar no mínimo oito descendentes, oito herdeiros. Aí nunca mais. Aí fizemos um contrato, assinamos as notas promissórias e terminamos comprando em dez, ou doze vezes, ou quinze vezes, não sei quanto, e nos botamos a trabalhar para arrumar dinheiro para pagar aquilo e terminamos pagando o teatro. Mas ele foi construído para nossas mãos, depois que a RIS cavocou, nós conseguimos ampliar o pé direito e a gente saía à noite roubar tijolo, caco de vidro para botar. Mas aí, inclusive, lá na Folha, eles davam cobertura. Houve momentos que davam cobertura, o Genuca também dava cobertura. Eles diziam, olha, o pessoal do Arena saiu, só até arrumou vinte tijolos. Pois é, essa é uma realidade diferente, que naquele período, apesar do regime ditatorial, na imprensa havia um espaço e havia uma certa simpatia por esses movimentos dissidentes, digamos assim. Claro. Então, e eu queria que você falasse do repertório, porque você falasse da necessidade de expressar uma realidade. São Paulo, eles tinham lá uma realidade já diferente da nossa, no sentido de um proletariado industrial, um proletariado industrial já consistente. E aqui estávamos recém começando. Então, eram duas realidades diferentes. Como é que era a questão da escolha do repertório? Bom, nós pegávamos os clássicos, principalmente o Brecht, que o Brecht, mas nós reagíamos brechtianamente sobre o Brecht. Nós não montávamos como ele montava no Berlin Assembly. Nós dávamos um toque nosso na nossa realidade social, porque a gente não escrevia, não sabia escrever. Então, e era mais fácil aquilo. Tanto que a dona Eva Soffer assistiu os fuzis da senhora Carrar e disse, olha, está muito bem, parabéns, mas não tem nada a ver com o Brecht. Eu digo, muito obrigado, é o maior elogio que eu tenho, que isso teria me sentido mal se tivesse montado o Brecht que montava na Alemanha. Porque é uma peça da guerra, dessa guerra civil espanhola. Sim, sobre a guerra civil espanhola. Então, a gente atuava e procurava também escritores brasileiros, teatrólogos, que tivessem algum texto que nós pudéssemos mexer. Porque também nós só éramos da escola, de que nós não podíamos mexer no texto depois da provada, mas nós mexíamos nele à vontade. Às vezes, chegava um autor lá e dizia, pô, mas não estão conhecendo a minha peça. Eu tentei, foi melhorar, aquele da Marlim Boaba, aquele. Nós mexemos em toda ela, ele não conheceu a peça. Mas nós colocamos e ela foi muito mais contundente, porque tinha no subtexto do autor, tinha o que nós precisávamos, o contestação e a denúncia. E nós trabalhávamos intensamente para tirar isso, não só na montagem, mas também melhorava o texto, de certa forma. Nós descobrimos que a gente não podia acrescentar mais nada no texto para mandar para a censura. Aí nós botávamos um montão de palavras soltas e o censor chegava lá e não entendia. Aí a gente chegava para o censor aqui em Porto Alegre, principalmente o doutor Cândido, que terminou ficando amigo da gente, dizia, olha, vou cortar umas palavras aqui, porque não está me dando ritmo. E nós cortávamos todas as que nós tínhamos colocado e não acrescentávamos nada e deixávamos o texto do autor. Isso foi com o Mock in Port, por exemplo. Fizemos páginas disso para conseguir... Pois é, sobre esses cacos, na verdade, eu queria falar alguma coisa que diz respeito justamente a essa ideia da metáfora. Porque eu acho que no período mais cruel do regime, as manifestações precisam justamente ter um outro caminho de se comunicar e tal. Como é que foi para vocês nos espetáculos? Eu digo em termos cênicos mesmo, de propostas e tal. Como é que é ser, digamos assim, partidário de um posicionamento político e ideológico muito claro, mas nesse momento ter que falar por outros caminhos de outras questões? Mas a valorização da própria palavra é pela intenção, não adianta. Mudava uma palavra, uma intenção que era boazinha, botava agressivo, dizia um... Aí meu amor com raiva, meu amor, trocava o negócio. E aí começava a trocar toda a intenção do texto. Nós usávamos... Quando não, a gente... Porque nós sempre respeitamos muito o texto que vinha, que estava pronta a censura, para não dar margem para eles cortarem. Tanto que nós temos teatro jornal, o teatro jornal, que era uma criação do Boal, que ele pegava a notícia, como estava a notícia, ele se apresente, se lia a notícia, só com a intenção do que nós estávamos sentindo daquela notícia. E foi sensacional. Só que, na segunda edição, aí teve uma briga nossa com o pessoal do grupo teatro jornal. Maria Taborda. Maria Taborda, que é maravilhosa, a mulher está no vivo. Então, ela queria reescrever a notícia. Eu digo, vocês vão entregar para a censura, estão loucos que aconteça isso. E escreveram, reescreveram e proibiram. Mas aí nós voltamos a fazer as pazes, porque nós féramos amigos. Mas ela disse, isso é coisa de patrão. Patrão, pai. Mas não é patrão, eu estou brigando por uma ferramenta que está dando instrumento para brigar contra a censura. E eles entregaram de mão beijada o negócio. Mas nós fazíamos isso. E o que que, bom, com o tempo, vocês vão descobrindo o que é a censura tranca e o que pode passar. O que que trancava e o que que passava em termos de cenas, palavras? Eu quero que segure a resposta sobre esse assunto, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência.